Programa livre para todos os públicos. Fala pessoal, adivinha qual o nosso destino de hoje? Quem aí estava com saudade de Jericoacoara, hein? Pois é, é tanta beleza desse lugar que resolvemos compartilhar um pouco mais com vocês desse paraíso. Vamos nessa! Música 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 Jiricoacoara é cheia de belezas naturais. E com a ajuda do pessoal das geriférias, nós vamos conhecer uma das lagoas mais importantes daqui. Olha só que belezura! É a Lagoa Azul, perfeita para você, ó. Passar o dia todo aqui, tomando banho, se refrescando com toda a família. Mas, ó, tem muito mais lagoa para você aqui, viu? Música 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 É, meu povo! Finalmente chegamos no paraíso, aqui é a Lagoa do Paraíso, coisa mais linda do mundo, né? Dá só uma olhada nessa cor maravilhosa, uma das lagoas mais importantes aqui de Jericoacoara. E aqui funciona também o Alquimia Smith Club, perfeito para você curtir esse dia de sol. Vamos lá aproveitar essa vibe? Música O Alquimia Smith Beach Club é o cenário ideal aqui na Lagoa Azul. Todo paraíso, esse restaurante é uma maravilha, né? Imagina então a culinária, deve ser dos deuses. Deixa eu chamar o meu amigo Braulio. Tudo bom, Braulio? Tudo bom. Como é que você tá, meu amor? Boa tarde. Coisa boa de reencontrar. Braulio, o que é que você me indica aqui de um bom almoço no Alquimia Smith Beach Club? De entrada nós temos uma isca de peixe, um molho tártaro e temos um camarão del diabo apimentado. Apimentadinho. E um prato principal, um risoto dos frutos do mar e um filé mignon com molho de mostarda. Vixe Maria, perfeito então. Esses pratos saem bastante, o pessoal pede muito. Muito pedido e serve duas pessoas cada um. Ah, perfeito então. Podem ser esses pratos, né? Ótimo. Show de bola, tô esperando, Braulio. Maravilha. Obrigada. Gente, dá só uma olhada nesse lugar. Lindo demais, né? O ambiente, o espaço dá essa sensação de aconchego. E agora os pratos devem ser maravilhosos. Vamos esperar. Olha só a minha entradinha chegando. Sim, só. Camarões lindos, Braulio. Camarão do diabo. Hum, do diabo. Sim, sim. Tem aquela pimentinha, né? Aquele molho de pimenta. Sim, molho picante. E agora a nossa escate-peixe. Ah, escate-peixe é bom demais, né? Maravilhoso. Aqui em Jerem, então? Molho tartar, então. Show de bola. Maravilhoso. Pronto, vamos provar e daqui a pouquinho tem um prato principal, né? Aqueles que a gente combinou. Que é o risoto e o lebeon. Perfeito. Vamos provar aqui agora. Bom demais. Molho excelente também. E agora a isca, né? Isca de peixe. Perfeito. Dia de sol, na lagoa, na praia. Hum, muito crocante. Ó, deliciosos os pratos aqui. Novo que miste, Beach Club, viu? Risoto de frutos do mal. Aqui tem polvo, tem camarão, tem peixe. Nossa Senhora. Esse risoto de frutos do mal são impecáveis. E aqui, ó, tá divino. Novo que miste, Beach Club, risoto de frutos do mal. Hum, dos deuses. Hum, provar agora os filé, né? Com esse molho de mostarda. Deixar uma loucura, meu povo. Meu Deus do céu. Quem disse que carne não combina com praia? Combina assim. Não é mais uma carne dessa. Maravilhosa. Gente, macia a carne. Um molho de mostarda no ponto. Olha, vou te dizer, viu? Tô passando bem aqui no Alquimista Beach Club. Bom demais. Tô passando bem aqui no Alquimista Beach Club. Tô passando bem! Tô passando bem aqui no Alquimista Beach Club. Quer aconchego em Geri? A pousada La Villa te proporciona essa sensação de estar no seu lar. Aqui as acomodações são apartamentos e casas para você dividir essas experiências com toda a sua turma. Música Música Direi que o aquário é tão maravilhoso que a gente se perde nas belezas, né? Daqui a pouquinho tem muito mais Diário Turismo para você. Vem já já! Música Uma ótima opção para você jantar aqui em Jericoacoara, com a família, com os amigos, com o namorado, com o marido. É aqui no restaurante Romã, com o meu amigo Márcio. Vem aqui, Márcio! Tenho certeza que Márcio preparou uma boa comida para mim, né Márcio? Tudo bem? Tudo bem? Sim, com certeza. O que você preparou aí para mim? Música 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 Perfeita da fruta, né? Perfeito. Laranja. Perfeito, laranja. Fica à vontade. Obrigada Márcio. Olha só, vocês viram aí, né? Nome do prato, tudo que ele falou, olha, estou aqui ansiosa para comer bem e para saber bem aqui no Romã. Olha só o Márcio trazendo a minha entrada Menino, que negócio bonito, Márcio Que cheiro aqui, viu? Tá uma delícia Salmão com manga, né? Tartar Nossa, aproveite Obrigada, ainda tem o principal, né? Com certeza, o camarão na bola Tô esperando Rapaz, olha só esse prato Que coisa mais linda, deve estar uma delícia Vamos provar Humm Gente, mas a combinação de Salmão com manga É bom demais, viu? Olha só, que coisa mais deliciosa Parece um sushizinho de Salmão com manga Rapaz do céu, o que que é isso, Márcio? E tá o nosso famoso camarão na abóbora Especialidade da casa, Romã Que coisa linda Mix de salada Olha só, uma saladinha, né? Sempre cai bem Arrozinho Arrozinho Cheirinho bom, gente Aqui na moranga Esse camarão, meu Deus E camarão grande, viu, Márcio? Grande Do jeito que você falou Salmão Pois tá aí Boa vida Ah, Salmão, assim Obrigada Gente do céu Como é que eu vou comer isso tudo, hein? Mas olha, o prato tá bonito Muito bem estruturado, né? Arrozinho branco também pra complementar A saladinha Vamos agora pra melhor parte pra comer, né? Por favor Meu pai do céu O tamanho desse camarão, minha gente Com molhão aqui, ó Da abóbora Cremezinho delicioso O cheiro é que tá demais, viu? Arrozinho branco Gente do céu Olha, eu vou te dizer, viu? Romain arrasou aqui na escolha Meu Deus do céu Gente, que coisa deliciosa Restaurante Romain super aprovado Aqui em Geri tem um restaurante muito famoso Eles são especialistas em crepes Delícia, né? Além disso, eles também tem outros pratos E um açaí dos deuses Boa noite, pode vir aqui Tudo bom? Como é teu nome? Flávio, é você que vai me preparar Um crepe delicioso Na verdade, vou te servir Show Mas é ótimo É muito bom aqui, né? Sim, sim, claro Eles falam muito bem aqui do Naturalmente Me diga aqui uma coisa O que a gente pede aqui, hein? Então, varia várias opções A gente trabalha entre crepes doces Crepes salgados A gente também trabalha com massas Pratos com saladas Entendi Olha, eu vi aqui um Todo mundo aqui já sabe Que eu sou alucinado por camarão A gente tem de camarão Com creme de cheese No alho E manteiga Pode ser esse? Claro que sim Pronto, perfeito Tem o doce também, né? Temos sim Rapaz do céu É hoje, ó Por recomendação Eu recomendo o crepe da linha Calda de chocolate especial da casa Com banana em rodelas Castanha de caju E o sorvete de creme Meu Deus Eu engordei só ouvindo Deve ser uma delícia Anota esse aí também, tá? Prontinho E tem o açaí Que é muito famoso de vocês, né? Claro que sim A gente pode também pedir um açaí? Pronto A gente trabalha em duas opções De 300 ou de 500 ml Bote logo 500 E a granola Eu vou comer tudo hoje A granola Perfeita Gente, aqui a granola é muito famosa É feita por vocês, né? A granola aqui Exatamente, caseira Show de bola Pois eu quero provar essa granola O segredinho da casa E não pode me contar não, né? Não, infelizmente Pronto Tem algum suco legal também? Então Sucos a gente trabalha em várias opções A gente trabalha em opção unitária E também com duas frutas O que tem mais sai Da abacaxi com uva roxa Abacaxi com beterraba Abacaxi com beterraba Pode ser esse? Claro que sim Então pronto Meu crepe de camarão Prontinho O Aline Doce O açaí E esse suco Fechado? Claro que sim Ai meu Deus do céu Será que eu dou conta de tudo? Obrigada Obrigada, Flávio Rapaz Olha, faz tempo que eu tava me preparando Pra comer esse crepe daqui, viu? Naturalmente é especialista em crepes Mas tem outros pratos também Massas, pizzas, enfim Aqui é recheado de coisa boa Vamos agora esperar Eba Olha só o açaí Que suco lindo, Flávio Abacaxi com beterraba Seu açaí E eu já falava o presente do seu crepe Traga lá Tô esperando Olha só, gente Que suco lindo Abacaxi com beterraba Que delicioso É um açaizinho, né? A granola realmente é diferente, viu? Chegou meu crepe Divino crepe de camarão Rapaz Isso aqui não é um crepe, não, filho Isso aqui é É um mundo feito de um crepe Obrigada, Flávio Gente do céu Olha o tamanho desse crepe A gente percebe que é bem fininha a massa Crocante, hein? Vamos provar, então Que delícia, minha gente Pelo amor de Deus Camarão é bom com tudo Risoto Camarão com filé Peixe Camarão com tudo Mas com crepe também é muito demais, meu povo É diferente Delícia Sensacional Naturalmente Naturalmente bom demais Música 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 Eita, essa é a melhor parte, sobremesa que é boa demais, rapaz do seu tamanho desse crepe. O que vem mesmo nele, hein, Clávio? Então, na massa do crepe, calda de chocolate caseira, castanha de caju, banana em rodela e sorvete de creme. Ai, meu Pai do Céu. Obrigada, viu, Flávio? Você me proporcionou momentos maravilhosos aqui. Muito obrigada. Beijo. Rapaz, como é que eu vou comer tudo isso, minha gente? Mas, ó, deve estar tão gostoso que vai ser fácil botar tudo pra dentro logo. Vamos lá. Pai, não sei nem por onde começar, viu? Olha, crepe de chocolate, tem banana, tem castanha, com sorvetinho, é bom demais. Eita, menina, olha isso aqui. Meu Pai do Céu. Isso deveria ser proibido, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa mais deliciosa. Bananinha bem quentinha, sabe? Com chocolate, aí o geladinho do sorvete. Boa demais, que é isso. Fala aí, seu coração já tá batendo mais forte pro Jericoacoara, né? Tenho certeza disso. Mas, ó, tem muito mais. Sai daí não. Eu vejo já já. Na Praia do Preá, pertinho de Jericoacoara, a sua hospedagem ideal é no Hotel Rancho do Peixe. As acomodações são em Bangalôs, de frente pro mar, e dá aquela sensação de liberdade, de tranquilidade, né? O hotel também oferece restaurante aberto ao público, bar da praia e também uma escola de kite, o Rancho do Kite. Além de um hotel incrível, o Rancho do Peixe tem opções de restaurantes aqui, viu? Tem um restaurante normal e tem um bar da praia. Aqui no bar da praia, eles têm um cardápio muito variado, vegano, vegetariano, pizzas. Uma verdadeira delícia. E hoje, pra gente mudar um pouquinho, né? Tô mais fit, hoje vou comer uma comidinha vegetariana. Ó, eu escolhi aqui, pra começar, uma salada bem-estar. Que vem com ricota, rúcula, alface, grão-de-bico, manjericão, hortelã, manga. Gente, muita coisa pra uma entrada bem deliciosa. E aqui tem um hambúrguer vegetariano, viu? Chama Veg Burger, que é pão de hambúrguer caseiro integral com hambúrguer, de grão-de-bico, com batata doce, abobrinha grelhada, cebola roxa, tomate, alface, meu Deus. Olha, hoje eu vou realmente me realizar aqui no Rancho do Peixe. Então pronto, a gente fez essas duas escolhas. O hambúrguer e a salada, tudo vegetariano. Vamos lá, então? Olha só, está chegando aqui a minha saladinha. E ela é bem recheada, viu, minha gente? Obrigada, meu amigo. O que você me indica aí pra beber também? Tô morrendo de sede? Olha, eu lhe indico o suco detox. Detox. O suco verde, abacaxi com gengibre, um pouco de uma pitadinha de limão, hortelã. Ele é bem delicioso, né? Muito. É bom pra fazer digestão também, que eu preciso dar uma desinchada. Perfeito, você traz lá pra mim depois? Junto com o hambúrguer? Um apetite. Show, obrigada. Olha só, gente, essa salada é generosa, viu? Dá até pra duas pessoas comerem, com a entrada, né? Depois tem o prato principal. E, ah, lembrando uma coisa muito importante, a maioria dos alimentos aqui do Rancho do Peixe são orgânicos, viu? E são provenientes de agricultura familiar. O pessoal daqui tem essa responsabilidade social. Muito bacana, né? Além disso, eles têm uma horta própria aqui, viu? Muitos alimentos são da horta própria aqui deles. Show de bola, né? Vamos agora provar? Eba, meu hambúrguer artesanal chegando aí, hein? Rapaz, que negócio bonito. E esses molhos aqui, é de quê? Olha, aqui nós temos o ketchup de goiabada. De goiabada, olha aí. A maionese, que é tradicional, é feita aqui. E a mostarda, que é de maracujá com manga. Gente, que legal! Olha, obrigada, viu? Ketchup de goiabada. Você já viu isso na sua vida? Só aqui no Rancho do Peixe, bebê? Vamos provar então, porque tá bonito. Gente do céu, que delícia! Aprovadíssimo! Inclusive os molhos, viu? Excelente! Quem é vegetariano, ou quem é vegano, não passa mal aqui no Rancho do Peixe, viu? Só chegar! Uma das atividades mais pedidas para se fazer aqui em Jericoacoara é o passeio a cavalo. Eu tô com os meus amigos, o José e a Júlia, da Terra dos Cowboys, que fazem passeios, né, Zé? Exatamente! Tudo bom? Tudo ótimo e você, Alain? Tudo bem! Então, dá pra dar um passeio aqui, viu? É, ora, certo! Cavalos lindos! E aí, como é que funciona o passeio? A gente vai passear por onde? Vocês têm qual tipo de itinerário? Nós temos o passeio de Praia e Dunas, né? É um passeio que você determina o tempo. Tem o passeio da Pedra Furada, que é um passeio mais ou menos de uma hora e meia de tempo. E tem os passeios mais longos, que é o passeio da Lagoa Azul e Lagoa do Paraíso. Dá um tempinho maior, né? Isso, e o passeio também do Mangue Seco. São passeios diários. Vai de manhã e volta na parte da tarde. Tranquilo! Então, você que tá vindo a Geri, não esquece, viu? Terra dos Cowboys e você vai fazer um passeio a cavalo inesquecível, né, Júlia? É! Vamos passear, então? Vamos lá! Vamos! E aí? Muito boa a nossa aventura em Geri, né? Mas, ó, o programa tá chegando ao fim e semana que vem tem muito mais Diário Turismo pra você. Beijo, que eu vou continuar aqui minha remada. Tchau! Tchau! E aí? Gostou do programa de hoje? Continua nos acompanhando nos próximos episódios, tá? Deixa aqui seus comentários. E não esquece, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, beleza? Ah, segue a gente nas redes sociais também. Arroba Diário Turismo TV e arroba Ellen TV. Espera a sua mensagem, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima!